Algo te peço, pois é o que anseia o meu coração Desejo sempre estar em tua presença Tu és a força da minha vida, o meu maior tesouro Tudo que tenho e sou eu devo só a ti Me atraístes com tuas cordas de amor Me envolvestes com os teus braços E agora que estou seguro Eu quero te dizer que tudo que tenho e sou eu devo só a ti Sem teu amor, sem teu amor Não sei viver, sem ti Senhor, não sei o que fazer Todos os dias buscarei a tua face, amado meu Pois eu não posso me esquecer Que tudo que tenho e sou eu devo só a ti Sem teu amor, sem teu amor Não sei viver, sem ti Sem teu amor, sem teu amor, sem teu amor Não sei o que fazer Eu devo só a ti Eu quero te dizer que tudo que tenho e sou eu devo só a ti